Podemos continuar? Agora nós vamos descrever um pouco o funcionamento da radiônica. Já que a maioria das pessoas, mesmo quando acreditam no estudo, ainda tem dificuldade de entender como o processo se dá no meio dessa história. E eu vou ser bem sincero já de começo. Eu vou falar, até o que eu já falei para algumas pessoas aqui por e-mail. A grande verdade é que nós não sabemos totalmente. Nós temos uma noção de como o processo ocorre. Mas isso ainda não está fechado totalmente não. Então vamos lá. A primeira coisa, quando nós inserimos uma amostra dentro de um instrumento, nós temos acesso às informações contidas no que a mesma representa. No caso, a amostra. Isso ocorre devido à ligação energética existente entre a amostra e sua origem. Então a primeira coisa que muita gente confunde é que o aparelho tem uma ligação com a pessoa que está sendo analisada. Ele tem uma ligação indireta. Porque na verdade o que tem uma ligação direta é a amostra que está dentro do aparelho. Ele tem uma ligação direta. E o aparelho vai colher as informações dessa amostra. É um detalhezinho bobo, mas que faz diferença quando a gente explica. E da mesma forma, nessa questão das amostras, qualquer informação que incida sobre a amostra será automaticamente difundida em sua representação. Ou seja, o aparelho capta as informações presentes na amostra. E se eu bombardear essa amostra com algum tipo de informação, a pessoa vai receber também essa informação através da amostra. Porque existe uma ligação direta entre a amostra e a pessoa. Por isso que o melhor testemunho, o melhor tipo de amostra é sempre a amostra biológica. Foto, cartão, uma amostra criada em becado, um testemunho, são sempre coisas que eu utilizo quando eu não tenho uma amostra biológica. Isso daqui é a constituição básica de qualquer aparelho radiônico digno do termo. Qualquer aparelho radiônico pode ter 3 mil etapas. Mas ele tem que ter essas três que são principais. Em eletrônica, se usa muito explicar como funciona um rádio, um TV, um videocassete. Ixi, videocassete não existe mais, né? Um DVD através de blocos. Porque fica muito mais simples do pessoal visualizar a coisa. E é o que eu criei aqui. Então eu criei os blocos mínimos que são necessários a um aparelho de radiônica. Então todo aparelho de radiônica tem que ter um bloco de recepção. Que é aquilo que vai receber informação. Que no caso, para nós, é o poço. Que é onde nós colocamos a amostra. Aqui eu faço uma homenagem, inclusive, à mulher que criou o poço para testemunho. Que pouca gente sabe não existia no começo. Que é a rotidão. Ela foi a primeira radionicista a criar esse circuito de recepção dentro do aparelho. E não mais tendo que ligar com fios até a pessoa. Então, a parte receptora é onde vai o testemunho. E é ali que vai conter as informações que nós utilizaremos. Da parte de recepção, essas informações vão para a sintonia. A sintonia é justamente a parte dos ajustes de qualquer aparelho radiônico. Todo aparelho radiônico, obrigatoriamente, vai ter algum ajuste. Alguns, muito simples. Esse ajuste é pré-definido e você não mexe. Mas esses são só emissores. Eles não servem para análise. Então, aqui nós temos o circuito de sintonia que é dividido em duas partes. A primeira são os diais. São aqueles botões numerados que nós utilizamos. E que eu vou utilizar para ajustar naquilo que eu quiser pesquisar. No caso da Oron, eu vou utilizar para índices. São esses diais aqui, para vocês terem uma ideia. E no caso da Aleph, eu vou usar para programação. Sintonizar, no caso, com o testemunho, com o trabalho que eu quero realizar posteriormente. Parte também desse circuito de sintonia é a chamada placa tátil. É aquela plaquinha que é utilizada para a gente esfregar o dedo ou, opcionalmente, utilizar com o pêndulo. Então, a parte de sintonia é aquilo que vai me permitir ter acesso às informações que estão contidas no campo operacional do testemunho. Na parte de sintonia, nós vamos com um bloco de emissão, que é aquilo que vai servir como um disparo. Para fazer a informação retornar, no caso, até o testemunho. Então, o que o aparelho cria ali dentro, nós poderíamos dizer que é um movimento circular. Vai do testemunho para a sintonia, da sintonia para a emissão, da emissão volta para o testemunho. E, conforme eu vou alterando essas informações, o que acontece? O aparelho pode receber uma informação e devolver uma segunda informação. Então, eu recebo, por exemplo, uma informação de desequilíbrio no baço. Eu vou sintonizando o aparelho com as informações necessárias à reestruturação do baço. E aí, do outro lado, a pessoa vai recebendo essa informação. E o Tansley definia muito bem essa parte. Ele falava, a pessoa vai sendo bombardeada, aquele órgão vai sendo bombardeado com a informação do órgão em estado perfeito. Até o momento que ele aceita essa nova programação e ele mesmo passa a repetir. Então, esse é o processo básico de qualquer instrumento radiônico. Se um instrumento radiônico não tem esses três blocos, ele é qualquer coisa, menos um instrumento radiônico. Se ele não tem esse bloco de emissão, então quem vai ter que fazer a emissão, por exemplo, é a mente do operador sozinha. E aí, ele é um aparelho psicotrônico. Funciona? Muitas vezes funciona. Eu já vi aparelhos psicotrônicos ótimos. Só que ele não é radiônico. Ele não tem um bloco de emissão independente. Ele depende 100% do operador e da vontade do operador. E em radiônica, essa é uma grande diferença. Porque quando eu venho aqui no circuito de sintonia e eu sintonizo, por exemplo, o pulmão, o que o aparelho faz nesse caso, quando trabalha com índice, é ele cria, ele simula a informação do pulmão em um estado de equilíbrio. Ele envia essa informação e ele vai comparar essa informação com aquela presente no testemunho. Se houver ressonância, eu obtenho um sinal. Se não tem ressonância, eu não obtenho. Essa que é a grande diferença. O aparelho de radiônica, ele ajuda a livrar um pouco daquele aspecto mais mental. Ele facilita o trabalho nesse sentido. Como que isso é possível? Aí eu tenho que me reportar a teoria dos campos morfogenéticos de um biólogo chamado Rupert Sheldrake. E o Sheldrake, ele criou a teoria dos campos mórficos ou campos morfogenéticos para explicar, no caso, o crescimento e a estrutura da vida. Então aqui nós temos o que ele chama, como ele define os campos morfogenéticos. São campos de forma, padrões ou estruturas de ordem. Esses campos organizam não só os campos de organismos vivos, mas também de cristais e moléculas. O que ele está dizendo é que isso seria um tipo de inteligência maior, que vai organizando a estrutura da vida. E o Sheldrake se baseou em muitas experiências. Então, uma dessas experiências que ele propõe é que você tem, por exemplo, um grupo de macacos numa ilha. E esses macacos comem batatas. E eles vêm comendo batatas já há séculos. Um belo dia, por acidente ou por qualquer coisa, um dos macacos percebe que se a batata for lavada, ela fica mais saborosa. E aí ele começa a repetir esse comportamento. Passa um pouco, os outros membros da ilha adquirem esse mesmo comportamento de lavar as batatas também. E é aí que entra a questão dos campos mórficos. Porque mais um pouco de tempo, e os macacos de uma outra ilha ali do lado, começam também a... Eles adquirem também esse mesmo hábito. Sem que haja uma comunicação física entre o primeiro grupo e o segundo grupo. Por quê? Porque aí entra a teoria do Schilder. Os campos morfogenéticos são campos que transmitem informações e não energia. E são utilizados através do espaço e do tempo sem perda de intensidade, depois de terem sido criados. Eles são campos não físicos que exercem influência sobre sistemas que apresentam algum tipo de organização inerente. Por isso que ele fala que não só os animais, mas plantas e cristais, todos eles têm os seus campos morfogenéticos. E aqui entra um pouco a diferença que eu tinha falado para vocês entre a transmissão de energia e a transmissão de informação. Porque quando eu tenho uma transmissão de energia, seja ela qual for, e eu tenho quatro tipos de energia básicas, todas elas possuem perda de intensidade de acordo com a distância. Então, a eletricidade, por exemplo, se eu crio um gerador de eletricidade aqui para transmitir até a sua casa, ele vai ter perda de intensidade no caminho. E o mesmo ocorre com o magnetismo e com outras formas de energia. Mas quando eu tenho o transmissão de pensação, quando eu tenho a transferência de informação, não existe essa perda de energia como nós podemos ver. E aqui um resumo. Nós podemos pensar na radiônica como uma forma de interação entre a mente, através de aparelhos especialmente projetados para isso, e os campos morfogenéticos, para analisar, criar, modificar e difundir programações vibracionais complexas e sem perda de intensidade. Então, muita gente me pergunta, por exemplo, qual que é a diferença, por exemplo, entre radiônica e mesa radiônica. Começa daí. Mesa radiônica, trabalhando com energia de forma e tudo, ocorre essa perda durante essa transferência. Sem contar outras diferenças que eu falei mesmo, a falta de ter blocos, como nós colocamos e tudo mais. Então, a mesa radiônica transmite o que? Energia. E radiônica, ela transmite o que? Informação. Informação pura. E aqui vem a citação de Sir Arthur Eddington, dizendo, Começamos a suspeitar que a matéria-prima do universo é a mesma da mente, o que nos remete à teoria do Schilder, que é dos campos morfogenéticos. Para ligar a Aleph, senta necessário mentalizar o objetivo almejado? Já vamos chegar lá, já vamos falar, tá? Alexandre, já chego lá. Para você ligar a Aleph para uma avaliação, não. Agora, sempre que você for disparar um tratamento, você mentaliza aquele objetivo. Porque, é que nem eu falo, radiônica, você não tem um aparelho atuando sozinho. Você tem um aparelho atuando em conjunto com a mente. E a mente, que vai acabar projetando aquilo de uma maneira mais forte. Isso é verdade não só em radiônica. O Raul Breves, que é radionicista e acupunturista, ele tem a mesma visão minha. Na acupuntura. Porque uma coisa, o acupunturista pega uma agulha, você coloca lá no ponto, o ponto está certo, você utiliza a técnica certa, é um resultado. Outro resultado você obtém quando você pega essa agulha, você mentaliza aquele objetivo, põe no ponto certo e usa a técnica correta. Você tem uma eficácia maior no primeiro caso. E, curiosamente, uma vez eu estava vendo um professor de Beijing, ele era da Universidade de Beijing, na China, e ele trabalha em São Paulo. E aí eu tive o prazer de ver uma sessão de acupuntura, ele me explicar algumas coisas. E ele tem esse mesmo conceito. Interessante que aqui a cana não ajuda muito, o espaço é pequeno. Mas ele pegava a agulha com a mão direita, ele faz a agulha, você pega com a mão direita, a mão esquerda aberta, que é para você pegar o ti mesmo, externo. Você mentaliza o objetivo e põe no ponto. E aí você utiliza a técnica correta para sedar ou tonificar. Qual o tempo de validade em uma máquina se precisa de manutenção periódica? Olha, Penha, manutenção é sempre bom. Eu tenho... Nós estamos trabalhando com aparelhos desde 2006. Eventualmente, eu recebo alguns dos primeiros aparelhos que nós comercializamos. Semana que vem mesmo eu vou pegar um do Paulo Figueira, que é um cliente nosso, bem conhecido e de muita gente. E a grande maioria desses aparelhos vem sem problema algum. Mas pode acontecer. Pode acontecer de ter algum probleminha. Anualmente, seria interessante a pessoa mandar para a gente fazer uma revisão. Mas eu vou ser sincero. Realmente assim, os aparelhos que eu uso, a hora em que eu utilizava, eu utilizei por seis anos. Nunca deu problema. E quando dá problema, eles costumam ser visíveis. É assim, você bate na chave, não liga a luz. Aí você vê que realmente ele está com um problema. Tempo de validade, já não tem. Eu utilizo o mesmo aparelho por anos. O Darlow tem uma pergunta. Se o campo morfogenético é igual ao perispírito? Não. O perispírito estaria mais próximo do que a gente conhece como duplo etérico. Por ele ser um campo vibracional do sujeito e ele ter essa ligação, no caso, entre o espírito e a matéria. O campo morfogenético não tem nada a ver com nenhum dos corpos que nós temos. Os aparelhos têm que calibrar. Não, na verdade, não. Não existe essa necessidade. O que existe é uma calibragem que a gente faz com o operador, muitas vezes. Porque, deixa eu mostrar aqui para vocês. Para quem, como eu, utiliza a placa tátil, essa placa de fricção, o que acontece é o seguinte. Essa placa pode alterar a sensibilidade de acordo com a umidade do ar, de acordo com a sudorese da pele. Então, eu posso ter, às vezes, tem dias que corre normalmente mais suave, mais livre. E tem dias que eu já posso sentir, como hoje aqui está calor, eu posso sentir já que a fricção está mais agressiva. Então, para mim, não ter uma resposta errada quando eu uso a fricção, tem, no manual, inclusive, a gente passa, no caderno de índices, a gente passa, dois índices que são utilizados justamente para essa calibragem, para eu entender melhor como é que está o sim ou não. Principalmente no começo, isso é interessante. Mas é uma calibragem do operador com o instrumento. O aparelho em si, ele não se desregula. Isso é muito raro. de acontecer, é só se algum componente ficar muito velho. Como nós utilizamos componentes de qualidade muito boa, vai ser bem difícil disso acontecer. O que já aconteceu, na hora 1, tinha um botão, um dial grande à direita, que até o seu aparelho deve ter. O que já aconteceu, em duas ou três unidades, foi esse dial quebrado. Ele começou a ficar duro, de repente quebrado, rodado em falso. Mas é que, como a gente fala, são problemas visíveis. Você não tem problemas que você não consegue ver, não. A teoria do quântico é a base para a radiônica e o raio união, na minha opinião, é uma coisa em aberto ainda. Muita gente entende a física quântica como uma explicação para a radiônica. Na minha opinião pessoal, não explica nada. Na minha opinião pessoal, o que acontece é, você querer associar radiônica à física quântica, traz problemas sérios. O primeiro deles é que, tem algumas coisas que realmente poderiam ter relação. Mas o que a gente faz com a gama de coisas que contrariam? O que eu tenho visto é que o pessoal que defende muito isso, simplesmente esquece essas coisas que contrariam e se apegam àquilo que pode fazer um sentido. Agora, por exemplo, a lei de Baum, por exemplo, é muito clara. Ela fala que as leis da radiônica só podem ser aplicadas ao micro. Quando aplicadas ao macro, tem que dar os mesmos resultados da física newtoniana. E aí isso já começa a criar um problema muito sério. Porque a radiônica, no caso, quando aplicada ao macro, foge completamente da física newtoniana. Então, para mim, se existe uma relação entre radiônica e física quântica, ela ainda não foi demonstrada da forma correta. E por outro lado, o Tansley falava na década de 70 uma coisa muito interessante, já naquela época. Ele falava que essa coisa de querer associar a radiônica à física era uma necessidade do nosso lado esquerdo do cérebro, que fica tentando buscar uma explicação racional para tudo. Mas que, para isso, se deturpava muito o conceito da física. Então, essa é a minha visão. Eu não coloco nem como regra. Tem até alunos que têm essa visão. Mas eu, particularmente, para mim, ainda está para ser demonstrada essa relação. Já o raio-união, sim. O raio-união existe uma relação entre as coisas que é utilizado. Entre o testemunho, no caso, e a pessoa. Ok? Podemos continuar? Bom, vamos voltar, então, aqui para a apresentação. Desculpa aí. Cada vez que eu volto para a apresentação, vem essa coisa... Ah, tá. Ah, o raio-união. O raio-união, no caso, ou o raio-testemunho, seria aquilo que liga o testemunho ao sujeito. É, Mery, é que nem eu falei, né? É meio que a minha visão. Eu acho, sinceramente, que essa união, até hoje, para mim, não está realmente assim, demonstrada. Mas, respeito perfeitamente a opinião. Tem coisas assim, Mery, que eu vou ser bem sincero. Eu bato o pé. Se for falar, eu falo, não, não é assim, não é, não é. Outras coisas, é assim, eu tenho a minha visão e respeito profundamente a visão do outro, né? Porque, como eu te falo, para mim é um assunto, assim, que está em aberto ainda, né? Para mim, como eu falo, para mim não está demonstrado, mas eu não nego a possibilidade de. Até porque, como é uma teoria muito nova, é o tempo que vai mostrar. E já que nós falamos em resultado, acho que nada é melhor do que mostrar um pouco desses resultados, né? Eu não tinha tempo para elaborar, assim, tudo, né? O que nós já realizamos, ou tudo aquilo que eu já vi. Então, eu selecionei alguma coisa, né? Foi até interessante o que a Mery falou, né? O que importa é o resultado, porque realmente é o que a gente vai discutir agora, né? Os resultados, tá? Então, primeiro, falando um pouco aqui, os casos reais, né? Então, esse primeiro caso aqui, né? Um homem de 50 anos de idade. As queixas principais, a cúlfina, o cefaleia, problemas digestivos e relacionados à potência sexual. Além de episódios reincidentes de dores lombares, tá? Só uma parte aqui, antes de continuar, vocês vão perceber que do primeiro caso para o segundo, do terceiro para os outros, vai mudar o método. Nesse, eu estou colocando dessa forma, as causas, os resultados. No outro, eu vou mudar, porque cada um é para mostrar para vocês o que é possível fazer com a radiônica, né? Então, nesse primeiro caso, o que eu vou focar é até que ponto que a radiônica pode detectar problemas de maneiras precisas. Então, nesse caso, nós detectamos desequilíbrio nos chakras, frontal, plexo solar e básico, nos meridianos de rio e estômago, deficientes, e causas geobiológicas. Ou seja, nós detectamos vários problemas ligados às queixas da pessoa. Sendo que, muito provavelmente, essas causas geobiológicas foram as causadoras, em grande parte, dos outros. E o resultado do tratamento? Nós tivemos uma melhora, todas as queixas, sempre de 30 dias. E após 90 dias, nós só tínhamos os problemas digestivos. Eu falo que subsistia, porque, assim, eles não estavam solucionados, mas eles já tinham melhorado bastante. E, sobre esse caso, eu posso dizer tranquilamente que a pessoa conversando comigo falou, em sete anos, acho que eu nunca me senti tão bem. E, para nós, é uma satisfação imensa quando tem esse tipo de retorno. Infelizmente, esses retornos têm sido constantes. Esse caso dois, a gente já mudou um pouco, porque o foco é o outro. Então, a queixa principal, é uma mulher também, na faixa de 50 anos, depressão após o falecimento do irmão. Aqui, o tratamento foi basicamente um envio de informações compensatórias. Porque aqui não tem muito o que avaliar. Ah, mas o que está levando a essa depressão? É geobiologia? Não, não é. É o próprio falecimento do irmão. Então, aqui a gente tem que ser bem direto. E o que eu quero mostrar aqui para vocês, na verdade, até utilizando um gráfico, é a capacidade que nós temos de acompanhar o caso. Nesse primeiro, nós temos o quê? A avaliação 1, onde a parte amarela mostra a intensidade, no caso da depressão. E o azul mostra a qualidade vibratória da pessoa em unidades bovina. E esses valores que vocês estão vendo de 0,80, na verdade, para a unidade bovina, tem que ser multiplicado por 100. Seria, na verdade, de 0 a 8 mil, no caso. Mas, enfim, já dá para ter uma ideia. Então, aqui nós temos o quê? Como que o tratamento foi se desenvolvendo. Isso aconteceu no final do ano passado. E como que o tratamento foi se desenvolvendo. Na avaliação 2, por exemplo, nós já podemos ver que a intensidade, 35, a intensidade, no caso da depressão, caiu para 50. Mas, na segunda semana, nós já vimos essa intensidade cair para 35. E vocês podem ver que a qualidade vibratória vai aumentando. Da primeira para a segunda, para a terceira semana, a qualidade vibratória foi aumentando. onde a pessoa já começou a seguir uma vida normal. Não, desculpa, normal não. Mas começou já a seguir a vida. E na quarta semana, nós temos uma intensidade baixa do problema. Ele não é inexistente, porque ainda subsiste a causa. porque é uma causa que a gente não tem nem como tirar. E a qualidade vibratória, ela vai dando um salto. Então, o que eu quero mostrar realmente, nesse caso 2, é a capacidade que se tem de acompanhar um caso em tempo real. Quando se faz um tratamento de radiônico, uma das grandes vantagens, que muita gente não se apercebe, é exatamente isso. Eu posso acompanhar um tratamento em qualquer momento, eu posso efetuar mudança. Caso 3, as queixas principais, TPM, forte ansiedade. Essa daí, na verdade, foi uma voluntária até para o uso dos cartões ligados ao TPM, já que eu precisei de várias pessoas. E essa pessoa tinha uma TPM realmente muito, muito forte. Então, nós utilizamos um cartão programado, que eu utilizo agora em 2, e o tratamento é feito na LC4, e eu utilizei um cartão programado. O resultado é uma diminuição sensível dos sintomas logo nos primeiros dias. Essa diminuição em sintomas do TPM, não só eu tenho, né? Olha, todos os usuários da Oron 2 que utilizaram esse tratamento para TPM, relatam resultados muito bons, no caso, né? Uma diminuição dos sintomas, assim, bem rápido. Os ciclos seguintes ao início do tratamento foram mais tranquilos. Como parte desse processo, e quando era um teste ainda, tudo, nós simplesmente, um belo dia, sem avisar, nós paramos, de emitir, desligamos, tiramos o cartão para avaliar. E a voluntária, ela sentiu piora rapidamente. E retomando o tratamento, o quadro se equilibrou. O interessante é que, óbvio, depois de um certo tempo, você pode realmente parar o tratamento que os resultados, eles vão persistir, né? Tratamento, por exemplo, da minha esposa mesmo, eu já pari há meses. E ela nunca mais voltou a ter um quadro de TPM como tinha, né? Ela foi uma das primeiras voluntárias, inclusive, e não está aqui, mas também foi um outro caso que eu, quando eu comecei, eu nem avisei a pessoa, né? Eu tinha informado que eventualmente eu faria, mas até para ter uma ideia, quando eu comecei, eu também não me informei. Eu só fui ver quando ela comentou mesmo que estava se sentindo melhor e que é aí que realmente eu informei. E aí, ligado a essa questão dos tratamentos de TPM, nós fizemos uma pesquisa baseada em 45 tratamentos. Pesquisa em radiônica e radiestesia é extremamente difícil de fazer porque nós não temos nenhum tipo de subsídio. Eu não tinha como pesquisar vários problemas. Eu falei, então você entrar em um problema, um problema que seja bem comum e que eu tenha como acompanhar, que eu tenha como ter retorno e principalmente, que eu tenha como ter pessoa disposta a fazer rápido. Então, nós optamos pela TPM e fizemos um total de 45 tratamentos e fomos nos baseando naquilo que o pessoal foi reportando nas nossas próprias avaliações. excelente, nós tivemos 14 retornos e bom 17, porque já dá 31. De 45, 31 pessoas se reportaram como excelente ou bom. E esse bom é porque de 0 a 10 a pessoa fala que melhorou 8. Excelente seria de 0 a 10, 10. Não tem mais nada. O bom de 0 a 10, 8. Foi mais ou menos o padrão que nós criamos. A pessoa dava uma nota de 0 a 10. Regular, no caso, até 6, 7, nós tivemos 9 casos e apenas 5 pessoas reportaram que não tiveram efeito. O que acontece também. E isso aconteceu provavelmente por quê? Porque os cartões, nós temos 6 tipos de TPMs diferentes. E eu não vou criar 6 cartões diferentes. Até posso criar, mas a ideia não é essa. A ideia é que o cartão sintetize. Então, nós trabalhamos com aquelas manifestações que são muito comuns a qualquer um dos 6 tipos de TPM. E aí, nós trabalhamos em cima dessas manifestações. Então, obviamente, quando eu utilizo o cartão, ele vai ter uma resposta muito boa na maioria dos casos, mas um caso ou outro, ele vai exigir uma intervenção particular. Que nesse caso, nós não podíamos fazer porque senão quebrava a própria história da pesquisa. Porque aí, depois, você tem uma melhora, só que como foi mudado o tratamento, você já não tem mais como avaliar o porquê. E agora, tirando assim a pesquisa minha, eu quero citar uma outra pesquisa para vocês terem uma ideia da dificuldade que é fazer pesquisa. Essa primeira foi feita por minha segunda é da Radionic Association. E vocês vão ver que o número de pessoas tratadas é praticamente o dobro. Ou seja, até para eles é difícil. Ah, não. Na minha, perdão, eram 81 questionados, mas só 59 pessoas que reportaram, só 47 pessoas, inclusive, que responderam o questionário inteiro. E aqui já não é um tratamento específico sobre uma coisa. Mas eles foram enviando questionários para várias pessoas que eles tinham tratado. Eles escolheram essas pessoas aleatoriamente e pediram para o pessoal pegar e fazer um retorno. A fonte, inclusive, dessa pesquisa está aqui embaixo e se alguém quiser depois me passa um e-mail eu repasso de onde foram tirados esses dados. Então, vamos lá. Nós temos oito pessoas que reportam um resultado excelente, pelo que eu entendi. É simplesmente, não tem problema algum mais, independente da gravidade. 27 na faixa do bom, que é o que eu falei. Eles têm mais ou menos a mesma interpretação que o bom é o resultado em que a pessoa realmente não tem mais a maioria dos sintomas e está bem contente com o tratamento. Regular 10 e sem efeitos, três pessoas reportaram. Apenas três. Outros dados dessa pesquisa, e agora eu vou falar de cabeça, então pode ter algum erro. Tanto é que eu não vou nem falar em números, mas o interessante até dessa pesquisa é que a grande maioria dessas pessoas disseram que sim, elas fariam novamente tratamento de radiônica. E uma boa parte delas, em problemas futuros, pensam inclusive em começar pelo radiônico em vez de começar pelo tratamento médico. Então, essas pessoas, mesmo que forem fazer um tratamento médico, querem começar pelo tratamento radiônico. e é uma porcentagem muito grande de pessoas nisso. O que nos deixa muito contentes, porque realmente são pessoas que confiam no sistema.